E aí galera, tudo beleza? Olha só que belezura acaba de chegar aqui pra gente dar análise. A gente costuma sempre falar de smartphone, mas eu pedi a Bag Air Best, esse lindo notebook da Xiaomi. Trata-se do Mi Air 12, que é um dispositivo super compacto, perfeito pra quem faz faculdade e quer levar pra vários lugares. Porque ele é super compacto, super fino. Eu vou abrir a caixa dele agora pra gente confirmar o que eu estou falando. Bom, vale lembrar que ele vem numa caixa toda empacotadinha, com isopor, tudo perfeitinho. Eu já tirei a caixa ali já pra facilitar no unboxing. Estou com o meu estilete aqui porque ele está lacrado aqui na parte de trás. Deixa eu ver aqui. Já removi o lacre, agora um momento único. Vamos lá, tirando. Vamos, meu filho. Bom, tá aí. Caixa bem compacta, acolchoada. Muito interessante. Mano, olha só que belezura, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver exatamente aí a cor do produto, mas aqui parece um, sei lá, um ouro, um dourinho. Não sei exatamente qual cor, mas olha só o peso do moleque. Ele é muito leve, muito fino e incrivelmente compacto. Bom, deixa eu ver aqui o que é que vem mais dentro da caixa. Estou até nervoso porque eu estava ansioso, mega ansioso pra receber esse produto. Pra fazer aqui as primeiras impressões. E tá aqui o carregador. Interessante, né? Lembra muito o produto da Apple, o MacBook Air. Tá aí. Tá travado aqui, mas eu vou colocar na caixa. Tá aqui o carregador dele com entrada USB-C. Olha só, USB-C. Interessante. Bom, basicamente é isso que vem dentro da caixa. Deixa eu tirar agora isso aqui do meu lado. Afastar um pouco. Agora deixa eu tirar esse plástico dele, não é? Olha só. Mano, que algo interessante. Eu já vi que eu vou usar esse dispositivo por um bom tempo. Vai ser meu produto de trabalho pra quando eu sair. E agora vamos abrir essa tampa aqui, ó. Ó, você consegue abrir a tampa com a mão só, olha só. Isso é muito interessante porque vários notebooks você só... Você tem que segurar aqui e puxar. E isso aqui já facilita. Olha, isso aqui já é fácil. Daqui pra cima que já fica um pouquinho durinho. E tá aí esse paninho. Mano do céu. Que belezura, gente. Vamos iniciar ele agora pela primeira vez. E enquanto isso a gente vai comentando sobre a design e construção dele. A gente pode perceber logo de cara que ele tem um acabamento, Uma construção completamente metalizado. Deixa eu fechar ele novamente. Aqui atrás podemos ver o selo da AKG e do Biatmos. Parecem ser belos alto-falantes. A gente vai experimentar ele já já. E pelo que eu vi no link de compra, Inclusive vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui é a versão chinês. Você provavelmente vai ter que trocar o Windows. A gente vai iniciar ele aqui pra ter certeza. Ele tá descarregado. Vou ter que colocar ele pra recarregar. Conectando o carregador USB tipo C. Olha só. Na entrada aqui. E aqui ao lado já vemos aqui uma entrada USB. Do outro lado vemos aqui a entrada HDMI. E entrada pra fones de ouvido. Vemos aqui também, pessoal, que ele não tem nenhum logotipo aqui. Não tem um logotipo da Xiaomi. E esse logo vai aqui apenas pra parte frontal aqui. Que fica no lugar do display. Bom, agora que ele está no carregador. Vemos aqui esse teclado. Esse lindo teclado. Eu acredito que seja retroiluminado. Mas esse aqui não é um teclado em português. Claro, porque o dispositivo vem da China. É muito mais barato comprar lá. E agora sim, vamos iniciar o dispositivo. Vamos ver se ele liga pela primeira vez. Olha, já deu sinal na tela. Claro, quando você inicia um dispositivo qualquer pela primeira vez, sempre demora um pouco mais. Pois bem, pessoal. Fiz as primeiras configurações nele. Infelizmente percebi que ele está todo em chinês. Mesmo em chinês, eu consegui fazer as primeiras configurações dele aqui. Não sei como. Não me perguntem. Estou até brincando com ele. É muito leve, pessoal. É muito leve. Muito leve. Muito gostoso de usar. Esse dispositivo aqui, lembrando pra vocês, que não é voltado pra desempenho. Ele é mais voltado pra aquelas pessoas que fazem faculdade, precisam estudar, usar rapidinho ali. Ligou, porque ele inicia muito rápido. Pelo menos foi o que eu percebi aqui. Eu vou ter que trocar o sistema operacional, colocar em português, tudo bonitinho. Ficar utilizando ele por algum tempo pra contar a minha experiência de uso com esse lindo notebook. Mesmo em chinês aqui, eu vou demonstrar um pouquinho só do alto-falante desse dispositivo. Ele é incrivelmente alto e com uma qualidade surpreendente. Você sabe quando eu faço essas caras assim, essas expressões faciais, quando eu falo de alto-falante de um smartphone, como eu falei do OnePlus. Você sabe o que é que eu estou falando. O que eu não estou mentindo. Mano do céu, esse alto-falante aqui é poderoso demais. Não está no último volume, hein? Vou colocar no último volume. Cadê, cadê? Volume 100. Mano, incrível. De louco. Os alto-falantes aqui na parte de trás são excelentes. Outra coisa que eu percebi que aqui no touchpad tem alguns gestos que você pode fazer pra dar zoom na imagem, dar scroll na imagem, subir e descer, aquela coisa toda. E outra coisa, falando de preço, né? Ele está custando cerca de 600 dólares, dá aproximadamente 1.900 reais. É um preço caro? Alto? É alto sim. Mas, se comparado ao MacBook Air da Apple, mano, esse aqui está mega barato, se você comparar com o MacBook da Apple. Porque, mano, ele tem a mesma construção. É muito semelhante. Definitivamente é um excelente produto. Mas, esperem a minha análise mais completa desse dispositivo. Eu vou ficar utilizando ele pra algum tempo. Mas, aguardo a minha análise completa, porque aqui são comentários superficiais sobre ele. Mas, de primeira mão, eu já estou adorando. É um excelente produto pra você viajar, levar, fazer trabalhos ali rapidinho dentro do ônibus, dentro do avião, seja lá o que for. Porque a bateria dele promete uma excelente duração, cerca de 7 a 8 horas. Eu vou saber mais sobre isso na minha utilização no dia a dia. Não deixando de mencionar esse dispositivo e com as seguintes configurações, né? É o processador da Intel Core M3, de sétima geração. Então, é um excelente processador. Um dos últimos lançados pela Intel. 4 GB de memória RAM DDR3 SSD, de 128 GB de armazenamento. Então, como vocês podem ver, é realmente um dispositivo mais voltado pra fazer trabalhos, né? Escrever no Excel isso, aqueles trabalhos rápidos. O seu display, no entanto, é de resolução Full HD. A quantidade de polegadas é 12.5 polegadas. Pois bem, pessoal, eu vou ficar utilizando esse lindo e excelente produto nos próximos dias pra contar a minha experiência completa aqui de utilização deste notebook aqui. O MacBook... MacBook o quê, mano? Mi Air 12 da Xiaomi. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, maroto. Favorita. E até a próxima. Ótimo.